Invencível possui muitos personagens poderosos, mas a maioria é Viltrumita. Porém, você já parou para pensar quais são os 10 personagens mais fortes de Invencível, tirando os Viltrumitas? Ficou curioso? Então, fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Eu já trouxe algumas listas para o canal, algumas até relacionadas a Invencível, mas acredito que eu nunca tenha trazido uma lista 100% focada na questão de poder de luta dos personagens da obra. Mas hoje eu trago essa ideia, porém um pouco diferente. Sabemos que Invencível, Tarrag, e outros Viltrumitas são bastante poderosos. Mas e as outras espécies? Será que elas se garantem contra os Viltrumitas? E quem é o personagem mais forte tirando os Viltrumitas e híbridos? Se você quer saber, então deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar muito a chegarmos à meta de 3 mil inscritos. Recado dado, bora para o vídeo. Um estudante do ensino médio chamado Zack Thompson, encontra um alienígena moribundo de uma raça altamente inteligente chamada de Zeldarians. Embora a raça seja incrivelmente fraca, eles compensam isso inventando Tecject. Zack recebe a armadura Tecject, que aprimora as habilidades físicas do usuário. E como Jacket é um humano, a armadura eleva muito mais os seus poderes, sendo mais forte que a maioria dos Galdeirians com a mesma armadura. A armadura permite que ele lute e lide com inimigos muito poderosos, como até mesmo ficar nivelado com Viltrumitas e Invencíveis de outros universos. Além de possuir uma enorme variedade de poderes e tecnologias que seu traje oferece. O Imortal existe há muitos anos. Ele é mais velho que a lenda de Reator, servindo como um dos seus lendários cavaleiros. Ele descobriu a América do Norte e lutou na revolução pelos evolucionários. E até mesmo serviu como presidente, como o pseudônimo de Abraham Lincoln. Mais tarde, ele se tornou um herói e membro dos Guardiões do Globo Originais. Imortal, no início da série, era dito ser um dos heróis mais fortes do planeta. E um dos três que eram classificados no nível Viltrumita. Imortal acabou não recebendo o menor destaque na série. Mas o pouco que foi visto, provou que ele é assim digno de ser comparado a um Viltrumita. Tendo já lutado contra o Omni-Man Invencível. Além de ser, provavelmente, o segundo herói mais forte da Terra. No início da série. Bulletproof era um herói que apareceu repentinamente Invencível. Apenas como um personagem de fundo. Mas se ganhou muito destaque. Ao ponto de se tornar o herói principal desde aqui. Em algumas edições, ao se tornar o Invencível temporário. Bulletproof recebe seus poderes na quantidade de impacto que ele absorve. Se tornando mais forte, mais rápido e ganhando outras habilidades. Ele, no início da série, não parecia muito. Mas evoluiu bastante durante a HQ. Ao ponto até mesmo de se equiparar e superar o Imortal. Visto que o mesmo montou um plano junto de outros heróis. Para não ter que lutar contra Bulletproof. Já que imaginava que iria perder. Bulletproof, com toda certeza. É um dos personagens mais fortes da HQ que não é Viltrumita. Sendo, provavelmente, equiparado ao Invencível no início da série. Ou um pouco depois. Powerplex é, na verdade. Apenas um homem chamado Scott Duvall. Que trabalhava para um laboratório de ciências do Pentágono. Ele tinha uma irmã chamada Jessica. Que trabalhava em um prédio de escritórios. Até que um dia, Invencível e Omni-Man invadiria o prédio durante a sua briga. Após a morte de sua irmã. Ele jurou vingança contra Invencível. Powerplex também tinha a capacidade de absorver energia. Semelhante ao Bulletproof. Porém, ele consegue absorver desde energia cinética, elétrica e, teoricamente, nuclear. Mas isso não é muito explícito. Ele, com toda certeza, é um dos personagens humanos mais fortes da HQ. E eu acredito que é um pouco superior a Bulletproof. Visto que Powerplex é um dos poucos seres que tiveram a capacidade de nocautear o Invencível. Que, nesse momento, já era treinado e mais experiente. O que é um feito e tanto para um humano. Alien The Alien é o produto de um experimento genético que criaria. Um Super Unopan capaz de lutar contra Viltrumitas. De todas as tentativas, Alien foi o único feto que sobreviveu ao experimento. Com a sua mente e corpo intactos. O processo deu a ele super força, velocidade, incríveis habilidades de cura, alta resistência a ferimentos, a capacidade de viajar no espaço sem ajuda, voos e reflexos na velocidade da luz e telepatia. Alien recebe bastante destaque nos quadrinhos. Sendo equiparado ao Invencível. Depois superando ele e seu pai. E depois ficando parcialmente equiparado ao mesmo por algum tempo. Sem dúvidas, ele é um dos personagens mais fortes do universo de Invencível. Sendo ajudado pela sua variedade de poderes e de sua adaptação. Que deixa ele mais forte a cada batalha mortal. Robô é inicialmente pensado para ser nada mais do que um robô com inteligência artificial. Avançada que lidera a patrulha jovem. Acontece que o robô é apenas uma máquina controlada pela mente do gênio Rude Connors. Rude era fisicamente incapaz de viver fora de um casulo especial. Construído para que o ar não queimasse sua pele. Ele então criou o robô. Para viver indiretamente. Rude agora existe fora de seu tubo. Como um clonho de Rex Explode. E ainda controla o robô com sua mente. O robô pode não ser poderoso fisicamente. Mas as suas amaturas compensam isso. Ele possui uma enorme quantidade delas. Que são capazes de lidar até mesmo contra Viltrumitas de alto nível. Como o Invencível. Além de outros heróis poderosos de seu planeta. Como o caso de Imortal. Que foi vencido com certa facilidade. Sua amadura se mostrou forte ao ponto de conseguir lidar até mesmo com reanimens de Invencível. Que são invencíveis de outros universos. Que foram mortos. E tiveram seus corpos amplificados para agir como soldados zumbis. Sem dúvida o robô. É um dos mais fortes da HQ. Se levarmos em conta as suas amaduras. O Minipotus é um predador. Porém, em escala cósmica. Um ser de vasto poder que parece existir. Apenas para destruir e absorver a realidade. Ele é um inimigo mortal que Mark encontrou em sua jornada mais de uma vez. Invencível até foi espancado por ele uma vez. Em outro momento. O Minipotus aparece em nosso mundo. Para causar o caos. O Minipotus consegue absorver a energia do que destrói. Se tornando mais forte. É dito que ele tem a capacidade de destruir o universo com o tempo necessário. Ele foi um trabalho duro para quase todos os heróis do mundo. Conseguindo até mesmo nocautear o invulnerável Brit. E ferir Invencível. Ele foi morto por dinossauros. Ao ser pego de surpresa. Mas isso não desconsidera o seu vasto poder efeitos. O extraterrestre leonino Batobist. Afirma ter conquistado o Minipotus. E que impérios galácticos tremem ao ouvir o seu nome. Essas ostentações permanecem não verificadas. Mas, devido ao seu poder, podem muito bem ser verdade. Batobist é um ser fora da curva. Ele é claramente um dos seres mais poderosos de Invencível. Ao ponto de sua vida ser entediante. Até que ele conhece Tarrag. O Viltrumita mais poderoso que existia até o momento. Batobist. Era na maioria do tempo superior ao Invencível. Omni-Man e Alien. E provavelmente era superior ao Minipotus. Ele lutou de igual para igual com Tarrag. Por semanas. Quase matando o regente do Império Viltrumita. Sem dúvidas ele tinha muito poder. E uma sede de lutas que parecia insaciável. A Tom Eve foi criada em um experimento para transformar um feto. Em uma arma para o governo. O cientista encarregado ficou com vergonha do que havia feito. E trocou a criança pelo filho morto de outra família. Eve foi morar com os Iquens. E eles a chamaram de Samantha Eve. Eve atômica na maioria do tempo. Apenas manipula matéria inorgânica. Como por exemplo criar portas. Ou criar construtos de energia. Porém quando ela está sem limitador. Ela se torna praticamente uma deusa. Conseguindo manipular a matéria. Ao ponto de recriar corpos. E deixar imortal. Manipular a temperatura corporal. Aumentar a força física própria. Ou de outras pessoas. Como fez de Invencível. Entre muitas outras coisas. Sem seu limitador. Ela provavelmente. É a criatura mais poderosa. Ou uma das mais poderosas do verso de Invencível. Sendo superior até mesmo ao Invencível. A entidade misteriosa apareceu no arco de reboot de Invencível. Não se sabe muito dela. Mas é uma criatura com forte brilho azul e branco. E possuindo uma espécie de tentáculos finos. Ela aparenta não ter uma forma física exata. E parece agir como uma força da natureza. Ou um tipo de deus do universo de Invencível. Ela teve a capacidade de matar Mark e Grayson. Há alguns anos no passado. Para que ele pudesse refazer os seus erros. O que ele logo negou. E então. Ela jogou Mark para o futuro. E não para o presente. Uma criatura capaz de arremessar pessoas. A seu bel prazer para o passado. Ou para o futuro. Não me parece ser fraca. E como ela nunca foi inventada. Não dá para saber o seu real poder. Mas não me parece pouco. E provavelmente. Ela é o ser mais forte de Invencível.